Oi gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje, né? Começando um vlog especial de Natal. Vou compartilhar com vocês essa uma semana aí de festividade. Então, eu tô indo agora em Vigário Geral, que eu vou ver se eu encontro aquele item que eu tava querendo muito. E depois eu vou mostrar pra vocês, né? Como é que eu... Não vou mostrar o preparativo da minha ceia não, sabe gente? Acho que a minha ceia é bem tradicional, é aquela que vocês já acompanharam aí, pra quem é antigo no canal sabe que tem um vlog aí de ceia que eu sempre monto. E então, repetir a mesma coisa, né? Que já é tradição daqui de casa. Mas depois eu mostro pra vocês a mesa posto que eu tô arrumando, ó, que eu vou arrumar. E depois eu vou mostrar durante a semana até chegar o ano novo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu não compartilhei nada, né? Na semaninha mesmo, essa semana mesmo do Natal. Porque como a gente vai, né? Não sei se vem do bairro, volta. E meu telefone tá descarregando. Vai, volta, né? Fica daquela correria. Então, não compartilhei nada assim de diferente. Mas aí no decorrer aí dessas festividades, né? De Natal e Ano Novo. Eu compartilho com vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não deixem de comentar aí como é que tá sendo o Natal de vocês. Como é que tá sendo os preparativos. E... Gente, viemos ver se encontramos o jarro que eu falei pra vocês. Chegue aqui em Vigado de Ligaral agora. Aí vamos ver se eu acho. Gente, olha só. Como tá muito ensinado. Isso aqui que nós vamos comprar, olha. Esses dois aqui que nós gostamos. A gente tem esse daqui também, ó. E tudo isso aqui de opção. Bonito, tá? A gente tá bem mais calma. É uma beleza pra caminhar. A gente também já é tarde. Vamos aqui quatro horas. Vou desligar um pouquinho que eu quero visualizar tudo com calma, gente. Já volto lá com vocês. Estamos naquele portal das louças, tá? Olha que gracinha de vela. Olha essa reninha que linda. Nossa, que beleza. Eu não queria que já deve tá fechando. Eu ainda quero entrar nas outras lojas. Gente, segredo. A melhor coisa é vir essa hora. Bem mais tranquilo. Ainda tem bastante item na talinha, não. Já tem bastante coisa. Mas, olha. Guarda na R$ 8,90. Olha. Jogo americano 15. Olha a capa de suplaca. Em outro modelo, em outra estampa. Olha. Ai, que lindo. Jogo americano de R$ 6,50. Bem bonito. Mas, deixa eu ver o que eu vim ver. Se não, eu paro aqui. E fico. Olha os de ratão. 40. Eu julgo com quatro unidades. Olha esses daqui. 89, 59. Gente, esses porta guardinob estão colosso. Eita. Os suplais que foi que eu vim ver. Bem carinhos, hein? Olha. 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 Nenhum em conta. Né? Nenhum num preço excessivo. Olha de ratão. 40. Olha esse aqui. 50. É, gente. Vamos voltar pra outra sessão. Tava louca querendo isso aqui. Olha, gente. Ia custar R$ 24,00. E esse aqui dá R$ 119,00. Bem carinho. É. Vamos pensar. Gente, entrei nessa loja aqui e esqueci o nome. Mas, vou mostrar pelo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Nossa, que gracinha. Olha só. Que bonitinho. R$ 10,00. Mas, não sei se eu consegui mostrar direito, né? Porque na hora que eu ia mostrar pra sua gente aí, eu tive que apertar aqui. Hum, legal. Olha os vasinhos. Eu acho esses vasinhos aqui lindos. Olha. Esses vasinhos lindos. R$ 8,90. Mais o que eu vim ver. É uma lembrancinha que o Vitor vai me dar de presente. Olha. Jogos americanos daqui não estão tão bonitos. Mas, os preços são bem convidativos, né? De estampo de abacaxi ou essas daqui, ó. R$ 5,00 cada. Olha, gente. Eu tive aqui o modelo Esfolha. Esse tá bem legal, né? Um verde esse. Botou uns docinhos bem bonitos. R$ 5,00. 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 Nossa, gente. Aqui vim passar o dia com muita calma. Chegar a tarde é a pior coisa que tem. Não dá pra ver nada direito. Eu adorei aquele ali, ó. Gente, já comecei já a decorar. Ao organizar aqui a mesa, vou agora fazer esse daqui, olha. Já ajeitei esse daqui. Olha como é que ficou. Coloquei só itens vermelho. Fiz dois arranjinhos, tá vendo? Daquele arranjo principal. Então, aí eu peguei e dividi ele em dois vasos. Coloquei os catiçais aqui. Coloquei os potes vermelhos, né? As travessas vermelhas. Naquela hora, gente, que eu fui em Vigário Geral. Que foi pra mostrar pra vocês esse vaso. Que eu comprei um outro negócio. Que eu acabei não encontrando mais. Que eu tô até triste. Não posso nem lembrar. Que me dá vontade de chorar. Eu acabei trazendo outro prato desse. Tinha dele com um pezinho. E eu me arrependi. Porque, olha só, eu já tenho um. É bom que ficou conjunto, né, gente? Agora eu tenho dois pratos iguais. Mas eu queria com um pezinho mesmo que eu tinha pego. E larguei e peguei esse. Porque a minha intenção era fazer aquele mix, né? Aquele altos e baixos. Que eu gosto de brincar sempre com o nível de altura, né? Aqueles níveis, né? Pra fazer a mente ficar subindo e descendo nas travessas. Tá vendo? Essa daqui ficou um pouco sem gracinha. Porque tá tudo no mesmo nível. Só tem o arranjo e o catiçal. Aquela dali já tem um movimento já. Porque tem aquela boleira ali. Aqui ficou minha árvore. Lembra que eu falei pra vocês que tava sem saia? Aí eu peguei uma... Como é que se diz? Um tronco de árvore. Coloquei o Papai Noel ali em cima. Como nós já compramos nossas lembrancinhas. Só pra dar um charmezinho. Porque eu observei que sempre quando eu coloco a saia. A gente vai comprando as lembrancinhas, né? Os presentinhos daqui de casa. Aí some a saia. Então dessa vez eu achei que não tinha necessidade. Como também não tinha encontrado. Mas e aí? O que vocês acharam? O que vocês acharam também de vigar em geral? Consegui mostrar um pouquinho melhor, né? Vocês viram que tava mais calmo, mais tranquilo? Agora eu vou começar a organizar essa daqui. Essa mesa aqui. Eu estou em dúvida se eu coloco branco com dourado. Ou vermelho. E verde. Vou ver aqui. Depois eu mostro pra vocês. Espero que vocês estejam gostando desse vlog, gente. Já deixei até aqui algumas coisinhas pra colocar. Ah, gente. Deixa eu mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Enquanto que eu tô montando a mesa aqui. Olha como é que tá ficando. Coloquei ali. Depois eu mostro pra vocês com calma. Mas já tem uns diazinhos. Esse daqui que eu comprei no Amigão. Gente, o maior achado. Tava R$ 2,99 esse daqui. Esse cavalinho aqui dourado. Aí eu acabei comprando o item de seis. Já botei dois aqui na mesa. Aí tem dois aqui. E... Cadê o outro, gente? Tá por aqui. Pera aí. Vou mostrar pra... Aqui. Tá aqui, olha. Tá aqui. Eu achei que o preço foi super justo. R$ 2,99, né? Aí lá também no... Como é que se fala, gente? Esqueci o nome. No centro do meu bairro. Naquelas lojinhas dos japoneses. Achei esse arranjinho aqui de flores. Olha, R$ 1,99. Não perdi tempo, né? Claro que eu trouxe. Trouxe também duas unidades. Que é pra colocar no vasinho de... De ano novo. Depois eu até mostro as outras que... Eu já coloquei naquele arranjo que eu acabei de mostrar pra vocês. Continuando aqui, gente. Eu comprei esse... Tipo cinzeiro, um potinho. Tava R$ 18,00. Eu esqueço o nome daquela loja, gente. Olha, não sei se tá dando pra vocês focar aqui, ó. Não dá, né? Mas tá R$ 18,00. Do lado do caçula... Tudo isso aqui não senti no meu bairro, tá? Do lado do caçula. Caçula. Os R$ 18,00 eu achei que valeu super a pena. E nessas lojinhas de xing-ling, né? Eu encontrei esse potinho aqui a R$ 10,00. Agora, olha que engraçado. Puxa a cadeira que já vem história. Esse mesmo potinho que eu encontrei no japonês... É... Próximo ao caçula. Já tô dando até o ponto de referência pra vocês. Próximo ao caçula. Tá R$ 10,00. Ali quem vai pro... Pro disco, né? Naquele beco do Ciri Dó ali pro disco, né? Antigo Champion ali. Não aquela lojinha que vende itens de casa. Tá R$ 35,00, gente. A mesma coisa, mesmo tamanho, mesmo tudo. É porque eu tirei o papelzinho que eu já tô lavando. Olha a diferença de preço. Aí, ó... Vocês não vão acreditar. Na Tides, encontrei aquele item, gente. Tinha vários lá ainda. Por R$ 1,99. Agora eu tenho o jogo com R$ 6,00. Lembra que eu ia fazer de porta guardanapo pro Réveillon? Então, agora eu vou poder usar como porta guardanapo pro Réveillon. E aproveitando... Deixa eu mostrar pra vocês também. Calma aí. Pera aí, gente. Esse itenzinho aqui, que eu até quebrei agora puxando pra... Vou pegar o negócio. Esse item aqui que eu comprei na Casa e Coisas. Esse aí, floco de neve aqui. Gente, R$ 1,99 que eu paguei nesse floco de neve. Eu vou utilizar ele no bolo. Ou no panetone. Enfim. Algum item pra decorar. Ele quebreu essa pontinha aqui. Olha. Olha que triste. Vou ver se eu coloco cola quente. Alguma coisa assim. Que eu puxando na pressa. Isso aqui é super sensível, né? Porque é... É o quê? Esqueci o nome disso aqui, gente. Tipo um isoporzinho. Mas isopor é mais consistente, né? É bem fininho. Bem frágilzinho. Eu puxei na pressa. Acabei... Ainda bem que foi R$ 1,99, né? Aí eu comprei esses itens aqui, gente. Já pulando pro... Pra Páscoa. Mas é que eu fui entrar no... Na Importa Mania pra comprar a embalagem pra presente. Aí eu vi essas cenourinhas aqui, gente. Olha que gracinha. Que lindinho. Né? Pra fazer como porta guardanapo. Pra decorar. Eu comprei seis, né? No total. Mas na embalagem vem duas unidades. Cada unidade tá saindo por R$ 3,00. Olha. Gente, acho que tá ruim pra focar, né? Saindo por R$ 3,00. A pessoa aqui não tá conseguindo focar. Ah. Esquifou. Mas eu... Ou eu... Porque eu estou sem óculos. Aí depois eu mostro pra vocês... Ah. Deixa eu falar aqui. Que eu comprei lá no... Ah. Esqueci, gente. Aonde que eu fui? Em Vigário Geral eu comprei esses copos aqui. Eles são ambas. E é uma amba bem carinha, sabe? Diferente daquele outro meu que eu tenho bico de jaca. Que é aquele que eu só tenho duas unidades. Esse daqui eu queria o jogo com R$ 6,00. Mas já não tinha mais. Cada copo tava sendo por R$ 10,00. Eu comprei o que tinha, gente. Então, eu tenho quatro unidades. Saiu por R$ 40,00. Depois eu mostro pra vocês aqueles arranjinhos que foi o que eu comprei, né? Os verdinhos. Que tava sendo por R$ 4,00 cada matinho verde. E o... Aquele vaso ali que vocês viram lá na hora que eu tava comprando, né? Que um foi R$ 35,00, não é isso? E o outro foi R$ 30,00, se eu não me engano. Um é R$ 40,00 e o outro é R$ 35,00. Uma coisa assim. Vocês viram aí no vlog, né? Antes de eu chegar aqui a essa etapa aqui. Já pintei minha unha, gente. Pintei em vermelha mesmo. Só que eu acabei de pintar e fui separar ali Negão e Amel. Porque os dois estavam brincando. E eu não gosto dessa brincadeira de morder no pescoço. Eles não mordem forte, não. Mas, por ver das dúvidas, eu tenho medo ainda, né? Aí eu já borrei. Mas, enfim. Gostei muito. Vocês sabem que eu amo pintar de vermelho. Agora eu vou colocar essas outras duas aqui. Esses outros dois... Como é que se diz? Cavalinho, né? Porque a minha intenção seria... Lembra que eu falei pra vocês no início? Que seria uma mesa de quebranosas? Como não deu pra fazer, né? Então, vamos colocar aí de acordo com o que... Vamos adequar aí de acordo com o que tem, né? As possibilidades que tem. Me conte aí como é que vocês fizeram a mesa de vocês. Eu sei de vocês. Deixa eu terminar de arrumar. Eu, por enquanto, tô gostando. Mas, depois eu vou tentar ver com uma outra cor aqui. Aí eu mostro até pra vocês se eu achar que ficou bonito, tá? Porque, por enquanto, tá só na minha cabeça. Gente, deixa eu só dar uma dica pra vocês bem rápidas. Olha só. Eu comprei esse cavalinho, né? E eu não comprei a argola pra fazer ele virar o corte guardanapo. O que que foi a minha solução? Já que ele tem esse circunferência... Circunferência não. Já que ele tem esse vazio aqui, né? Esse recorte aqui. Eu utilizei pra passar o guardanapo. Então, sempre que vocês compraram um item pra fazer o corte guardanapo e, por um acaso, esquecer de comprar o círculozinho pra poder passar o guardanapo, tenta improvisar. Faz de um jeitinho que dê pra você... Você pode colocar simplesmente assim, em cima, olha. O negócio é usar a criatividade, né? E tentar colocar aí, sem precisar. Às vezes, também gastar muito, se você não quer investir. Porque, às vezes, a quantidade, né? É muito grande. E você tá saindo um valor muito alto. Você não quer fazer esse investimento. Até mesmo esses enfeitinhos assim, olha. Sabe o que que eu costumo fazer? Eu pego... Deixa eu pausar aqui rapidinho. Só porque eu tô com uma mão só. E vou mostrar pra você. Olha, eu vou fazendo isso, entendeu? Eu vou virando ele numa forma que vire um círculo pra passar. É que com uma mão é ruim. Mas eu vou virando, ó. Tô fazendo assim de qualquer maneira, tá? Mas aí vocês fazem assim de um jeitinho mais bonitinho, mais caprichosinho. Ó. Vou até segurar assim pra vocês verem. Como é que dá pra fazer. Olha só. E dá pra passar o guardanapo. E você usando assim, ó. E você não precisa comprar argola. Então, você pode comprar até mesmo esses daqui que é de Ápica da Natalina, né? Ah, esqueci. Improvisa. Faz assim também a mesma coisa. Faz esse circulozinho aqui. Tem muitas lojas até que já vendem assim. Eu vi recentemente lá em Vigário Geral. Já vi aqui no centro do meu bairro, em Campo Grande. E também já vi algumas pessoas que vendem pelo Instagram, sim. Então, é uma ótima maneira de economizar, né? Um custo-benefício bem em conta. Então, eu tô reutilizando esse recorte aqui, ó. Pra fazer. Porque eu esqueci de comprar a rodela, né? O círculo. Pra passar o guardanapo. Gostou da dica? Deixa um likezinho aí. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa ideia. Se vocês já fazem assim. Vamos conversar aí, gente. Pra poder me ajudar a ter mais criatividade. De poder trazer mais vídeos aqui pro canal. Porque senão fica achando que eu tô falando sozinha. Sem ninguém tá me acompanhando, tá bom? Então, bora lá. Que eu tô terminando aqui de ajeitar. Só lembrei disso e vim compartilhar com vocês. Bom dia, gente. Já é hora do almoço. E eu resolvi montar essa mesinha bem simples. Mas também puxada pro vermelho. Já que é Natal. Um Feliz Natal pra vocês. Eu resolvi botar esse franguinho. Vamos almoçar. Serviados. Oi, gente. Hoje já é outro dia, né? Espero muito que vocês tenham passado bem a ser de vocês. O Natal de vocês. Um excelente Natal. Tenha sido uma noite maravilhosa. Cheia de pessoas felizes, alegres. Compartilhando esse momento tão importante. Tão especial na nossa vida. Que é uma data que a gente espera muito. Pra poder estar junto com a família de age. Eu dei uma passadinha no meu pai. Dei um abraço nele. Falei com o meu irmão. Que ele não mora perto. Enfim. Mandei mensagens, né? Aquele carinho que a gente gosta de dar pra família. Quando não tá tão pertinho da gente. Agora eu tô indo pra um... Como é que se fala? É uma confraternização no serviço do antes. Que eles estão fazendo. Eles fizeram de Natal e eu não podia ir. Agora eu tô indo de Ano Novo. Os cachorros estavam doentes. Estão dando medicamento aqui. Eu já dei todos os medicamentos pra eles. Tô indo compartilhar um pouquinho pra vocês. Que eu tô atrasada. Mas aí eu aproveito e mostro pra vocês... Se eu dou uma passada no mercado. Que eu tenho que comprar algumas coisinhas no mercado. Enfim. Vou compartilhando com vocês essas coisas. Mas agora eu tô indo pra encerramento lá do serviço do antes. Que agora eles só voltam, né? Em janeiro. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês acharam interessante que a gente fica mais próximo. Se vocês ficam sabendo um pouquinho mais de como é que foi. Essa semana de fim de ano comigo. Beijo grande. Deixa eu ir lá. Olha o look, gente. Preto e branco. Uma camisetinha bem basicazinha. Aí eu coloquei... Essa calça aqui que ela tem essa abertura aqui. Vitor não vai com a gente na confraternização. E vou colocar esse... Nossa. Não foco. Esse sapato aqui no pé. Ficou assim. Bem baixinho, né? Tá ótimo. Só um churrasquinho. Tem feijão amigo. Vai ter vários peitos que cada um resolveu levar. Nossa, não tá focando. Gente, olha esse mimo que a doutora Carol deu pra cada paciente dela, né? Eu achei uma graça. Como eu fui com os meus doguinhos e Bruna foi com a dela, ela deu um pra mim e um pra Bruna. Acabou que eu nem filmei, gente. Porque eles estavam tão ruins. A pompom, então, tava pior ainda que a pompom, tava com febre. Aí eu não filmei ida, eu não filmei nada. Mas aí ela conseguiu colocar o pompom no soro. A mel e o negócio estavam bem melhor hoje. O pompom também. E eu amei, né? Esses mini panetonezinhos. O povo chegando. Olha a Anderson dando uma de churrasqueiro. Olha a moça chegando. Tendo uma fotinha. Já até lembrou aqui. Eu já tava... Vou achar bonito, né? Tá. O sorriso que tá ali. Depois de caminharem, olha como que eles ficam calminhos. Olha como é que fica esse grupo. Agora, Anderson vai dar faxina aqui na chanela, acho, pra mim. Depois eu vou dar um pulo lá em Campo Grande, que eu quero comprar um negócio. Gente, mostro pra vocês. Prometo que eu não vou esquecer. Porque eu já esqueci de filmar tanta coisa. Olha como é que ficou a mesa. Esse ano eu busquei azul como referência. Ficou assim. Colocamos isso aqui fora. Porque lá atrás estão os cachorros. Aí eu coloquei esses detalhes aqui, ó. Gostei bastante. Aqui ficou salgadinho. Aqui ficou torta de limão. O mousse. Não. Como é que se chama? Manjar. Pastel. Salgadinho. Sala de fruta. Aqui ficou ainda algumas frutinhas. Ainda vou botar uns frizzes aqui. Aqui ficou uma... Queijadinha não. Limpada. E brigadeiro de... De que? De queijo. Queijo. Parmesão ralado. E aqui o bacalhau do antes. Esse daqui. Ficou assim. Gente, depois desse churrasco que nós fizemos. Esqueci até de compartilhar com vocês. Estou falando que eu estou esquecendo de compartilhar as coisas. Vamos dar um purinho na praia. Só pra passar a tardezinha, né? Já que hoje é feriado, é a primeira. E eu não fui ontem na virada. Só os meus filhos que foram. Então eu estou indo hoje dar uma olhadinha na praia. Como é que está. Mas já é tarde já. Já são umas quatro horas. Vou lá só pra finalizar o dia. E é isso. Bora lá. Vou levar só a pompom. Quando eu voltar, vou dar uma caminhada com os cachorros. E aí eu encerro o meu dia. Eu venho me despedir de vocês. Tá bom? Beijo. Bora lá. É mesmo. É mesmo tarde. Tá cheia pra ir. E olha que não é tão cedo não. Já são cinco. Gente, pra finalizar o vlog, estou desmontando a minha árvore de Natal. Olha. Já estou me desfazendo, dando adeus ao Natal. Olha como é que fica uma bagunça a casa. Estou já guardando as coisas. Espero muito que vocês tenham gostado de ter passado esses dias comigo. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vlog. E não deixem de ser um feliz ano novo pra vocês. Tudo de bom. Muita saúde, paz, amor no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Amo vocês demais. Obrigado por assistir.